Show de Eletros Maciel, um espetáculo de economia em produtos com até 70% de desconto. Aproveite! Conversor digital Sem Toshiba Alta Definição USB e HDMI, só 10 de R$19,90. Celular Nokia 1616, com MP3 Player, só R$79,00. DVD Sem Toshiba, com Karaoke, USB e HDMI, só 10 de R$12,90. Super Maciel, sua casa ainda mais feliz. Aproveite!